Agora, quer saber as vantagens de usar compostagem para produzir cogumelos? Veja essa reportagem. A Cerrado Funge fica em uma chácara no núcleo rural Lagoeste, a 30 minutos, do centro de Brasília. Por aqui, o foco é a produção de cogumelos cultivados a partir da compostagem realizada pelo proprietário do local, nesse galpão. Segundo ele, o segredo para uma boa produtividade está na produção da própria compostagem. Nesse ponto, ele inicialmente foi jogado aqui um capim, um bagaço molhado durante vários dias. Depois é feita uma mistura com os outros insumos, farelos, cal, calcário. E depois é montada essa pilha. Depois de montada, a gente faz umas reviradas nela, vamos chamar assim, para que o composto fique mais homogêneo, que todos os ingredientes fiquem bem misturados. O composto que aparece nas imagens já está no ponto para ser levado ao túnel de pasteurização, que comporta até 15 toneladas de material. Lá dentro, fica fechado por cerca de uma semana em uma temperatura controlada, que pode passar dos 60 graus Celsius. Depois desse período, o composto está pronto para ser inoculado e levado para dentro dessa estufa, onde será usado para a produção de cogumelo blasei, em sacos e em camas. Cada cama dessa aqui tem 60 quilos de composto. E é pesado exatamente para a gente saber qual quantidade de sementes devem ser colocadas em cada cama. A mesma coisa no saco. Os sacos são pesados e as sementes são colocadas de acordo com o peso de cada saco. Depois eles são cobertos, ficam até ele colonizar o composto. Essa cobertura é retirada e depois é colocada essa camada de terra com carvão. A gente fura novamente, espera colonizar a camada, aí sim a gente abre e começa o processo de frutificação, ou seja, começam os cogumelos a nascer. A cada colheita, uma limpeza é realizada no local para tirar qualquer resíduo que tenha ficado. Depois o local é molhado e em até três dias os cogumelos frutificam novamente. Com o manejo adequado, o blaseiro se tornou para o Janssen uma cultura de boa produtividade. 50 a 200 quilos de cogumelo desidratado. Isso corresponde a uma tonelada e meia a duas toneladas de cogumelo fresco. Assim que são colhidos, os cogumelos são levados para outro local, onde serão lavados, um por um, em um sistema de água compressão que tira qualquer resíduo e impureza. Bom, depois de lavados, os cogumelos passam pela janela até esse ambiente. Nesse local, eles são separados em bandejas e divididos pela metade. As bandejas são trazidas para essas desidratadoras, onde ficam ali por cerca de 12 horas. Depois desse tempo, já com o tamanho reduzido pela metade, eles passam então para as embalagens. Aqui, como eu falei, é mais para armazenagem. Para a venda, ela é colocada em uma embalagem apropriada, em porções conforme a demanda. É etiquetado com informações nutricionais e com a forma de consumo. Você pode consumir como chá, pode consumir ele numa salada ou num prato, ou consumir ele com suco, ele em pó, você pode usar de outra maneira. Apesar de não ser tão comum na culinária como outros cogumelos, o Blasey é muito procurado por clientes por ser considerado um alimento ótimo para a saúde e até mesmo medicinal. O Janssen listou para a gente alguns desses benefícios. Aumento de imunidade, ele é um imunorregulador, já tem várias comprovações para pessoas hipertensas, ameniza consideravelmente um tratamento de câncer. O uso dele maior realmente é medicinal. Eu, como sou produtor e tenho ele aqui, eu uso ele na culinária e ele é sensacional. Eu acho que ele ganha de vários outros cogumelos. Mas ele é um cogumelo que dificilmente você vai encontrar ele in natura para comprar. O uso dele é um cogumelos. 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 Obrigado.